Olá amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje o vídeo vai ser de transformação aqui na minha varanda, né? Vou mudar um pouco aqui a decoração do aparador, né? Como vocês acompanharam, eu pintei o aparador de dourado. E aí vou mudar aqui um pouco a decoração e vou fazer uma transformação aqui na parede, gente. Vou colocar os vasinhos que eu comprei aqui nesses preguinhos aqui, né? Abaixo desse basculhante. E aí, gente, eu achei esse papel aqui, ó. Papel decorativo adesivo para a parede. Lembram que eu pedi a sugestão de vocês se eu colocaria aqui? Aí eu queria um amadeirado tipo esse daqui, mas não consegui achar. E aí achei esse aqui, imitando ripado, na loja Tudo Por, daqui de São João. A loja Tudo Por é a lojinha que eu compro os vasos de planta, já tem vários vídeos aqui no canal dessa loja. Aí eu encontrei esse aqui lá, eu paguei vinte reais, tá, gente? E é cinco metros por quarenta e cinco, o tamanho aí, tá bom? Então, eu vou só esperar meu esposo chegar para poder me ajudar ali, né, direitinho. E eu espero que fique legal, gente, que dê um visual bacana, né? E aí eu volto para mostrar para vocês como vai ficar essa transformação aqui na minha varanda, tá? Amores, e vim mostrar para vocês o resultado. Não quis esperar o maridão chegar porque eu sou ansiosa, então eu mesma meti as caras e fiz sozinha, gente. Mas acabou que eu consegui, deu certo. Olha como é que ficou o resultado. Gente, aí eu fui esticando o papel e passando paninho, né, com cuidado, porque esse papel, ele não tem uma qualidade muito boa, ele rasga fácil, então tem que ser com cuidado, tá, gente? Ficou assim, ó. Aí eu coloquei aqui nesse canto também, como se fosse a continuidade dessa parede, tá? Confesso que deu até vontade de botar até em cima, mas o papel não ia dar, acabou o papel, só sobrou esse pedaço aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, não vai dar para preencher a parede. Então, esse aqui eu vou guardar, de repente eu faço alguma coisa lá na sala, tá? Porque para poder completar a parede até o teto, eu teria que comprar mais chapéu. E também eu não sei se o dono da casa iria achar bom, né, gente? Porque vocês sabem o que é que é alugado, né? E também eu ia ter que ir atrás do papel para ver se acha da mesma tonalidade, né? Mas tá ótimo assim, gente. Já mudou, já deu uma diferença. Depois, se eu achar do mesmo papel, se o meu esposo concordar, achar bacana, aí também. Também depende também do dono da casa. Se eu tivesse, né, como eu compraria mais e faria em toda a varanda, né? Toda a varanda, mas aí eu vou gastar bastante, né, gente? Então, por isso que eu preferi fazer só aqui mesmo, nessa parede de entrada, né? Que logo de frente dá esse destaque. Então, pessoal, aqui assim, vou mostrar para vocês de perto como é que ficou. Aqui, depois eu vou fazer um acabamento, que eu tô para comprar uma fita adesiva dourada, né, na Shopee. Porque eu quero fazer alguns projetinhos na sala também, que vai ter mudança também ali na sala. Aí eu quero comprar essa fita adesiva dourada, né, na Shopee. E aí eu vou fazer o acabamento aqui, ó, em cima, sabe? Para ficar mais bonitinho o filete dourado. Vai ficar uma gracinha, tá? Então, aqui. E aqui também, ó. Tá? Então, ficou assim. Aí, ó, eu coloquei aqui também, tá, gente? Pra poder fazer o acabamento, tá vendo? Até que ficou muito bom. Aí já troquei a decoração aqui do aparador. Trouxe uma decoração mais dourada, com amarelinho. Olha como é que ficou legal. Coloquei esse vaso aqui com meus lírios amarelos, que estava guardado, né? Aí aqui coloquei esse vaso que eu pintei também. A mesma tinta do aparador. Com o buchinho. Trouxe os passarinhos amarelos. E aqui, gente, ficou os vasinhos na parede. Olha que gracinha. Aí eu coloquei nas pontes essas branquinhas. E no meu coloquei a sempre viva amarela, que era o que eu tinha aqui sobrando. E ficou assim, gente. Já deu uma diferença na varanda. Quero comprar mais uma cesta dessa pra colocar aqui nesse preguinho. Que, na verdade, tinha. Mas eu precisei pra colocar lá na cozinha. Colocar os meus potinhos, né? Que era média. Aí eu vou comprar outra pra colocar ali, tá? Ficou assim, gente. Ficou muito legal, né? Já deu uma diferença bacana. O aparador até sobressaiu mais. Com um ripado no fundo, né, gente? Eu achei. O que vocês acharam? Amores, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa transformação que eu fiz na varanda, né? Daqui pra frente vai ter algumas modificações aqui na casinha. Aqui na sala também. Eu já estou planejando algo bem diferente pra mudar ali o cantinho da TV, né? Que vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. A gente quer pintar o chão da cozinha. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né, gente? Tudo aos pouquinhos, conforme, né, a gente vai conseguindo aí. Então, até o final do ano vai ter todo o toque na decoração de varanda, sala, cozinha, né? Quarto, a gente quer adquirir algumas coisas também. Alguns imóveis novos. E vocês vão acompanhando aí até o final do ano, né? E até dezembro, se Deus quiser, eu quero deixar tudo do meu jeitinho, mais aconchegante, mais a minha carinha, né? Que a nossa casa tem que ser a nossa vitrine, uma vitrine pra os nossos olhos, de quem está morando nela, né? É a gente que tem que se sentir bem. É a gente que tem que se sentir abraçada, acolhido pelo nosso lar. E ele tem que carregar a nossa identidade, tá? E tem que precisar de gastar muito, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, eu não posso ter coisas chiques, coisas caras. E aí não liga pra nada, né? Entra a Ana e saia na casa do mesmo jeito. Mas, às vezes, com pouco dinheiro, você pode, assim, transformar o seu lar e trazer um ambiente mais alegre, mais acolhedor, mais aconchegante, né? Sem precisar de gastar muito, tá, meus amores? Deixe o seu joinha, que isso é muito importante. Se inscreva aqui no meu canal, se você está chegando aqui agora. Compartilhe esse vídeo com alguém. Grande beijo no coração. Tenha um restante de semana abençoado. Fiquem na paz de Deus, tá? Deus abençoe todos vocês. Beijo. Tchau.